Música Quem ama mesmo de qualquer distância, amor é amor Não sou ninguém longe do meu bem, quem falta me faz Sonho acordado que estou ao lado, sinto o seu calor Vejo a saudade na realidade, te amo demais Eu fico triste, sou um morto vivo, não feliz, sinto muito frio Até minha alma chora por você, meu mundo é vazio Porém que a sorte que nos separa, só de pensar o que pode acontecer Eu me entristeço a cada segundo, por ser o homem mais triste do mundo Eu imagino que coisa horrível, Deus que me livre de perder você Eu fico triste, sou um morto vivo, não feliz, sinto muito frio Até minha alma chora por você, meu mundo é vazio Porém que a sorte que nos separa, só de pensar o que pode acontecer Eu me entristeço a cada segundo, por ser o homem mais triste do mundo Eu imagino que coisa horrível, Deus que me livre de perder você Eu percebi que vai acontecer Eu me entristeço a cada segundo, por ser o homem mais triste do mundo Eu me ok sentir e ver você Eu me апapel jouer Legenda Adriana Zanotto